Muito bem, vamos agora, vamos conversar agora com o pessoal de Brasília que está fazendo, assessor especial do ministro Paulo Guedes, secretária executiva do grupo de trabalho da reforma tributária, ou seja, a gente está cheio de reforma, teve a reforma da Previdência, que rolou, que era uma economia para o governo colocar dinheiro em coisa pública, para fazer escola, fazer estrada, investir no país. E agora vem a reforma tributária, que diz que é muito importante para a coisa ir para frente, mas eu queria saber o que vai resolver na minha vida, para nós, para quem está ouvindo o programa. É isso que interessa, porque é cheio de sigla, tem a PEC 45, a PEC não sei o que, tem sistema tributário, que a gente não entende direito, manda tudo para o contador, tem PIS, tem CONFIS, tem um monte de coisa, é tudo muito complicado e a gente não entende. Então nós temos a Vanessa Alcanado, que é, como eu já disse, ela é assessora especial do Paulo Guedes, e a gente vai tentar, de uma maneira simples, explicar para você o que vai mudar ou não vai mudar. Certo. Samidana, você como professor também vai fazer a primeira pergunta para a nossa querida, já temos as imagens aí da Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde, tudo bem, e vocês? Estamos aqui, estamos aqui esperando aí a reforma, tal. Vanessa esteve aqui na Jovem Pan, para quem quer uma coisa mais técnica, depois vê aí o link Jovem Pan News, tivemos um bate-papo. Vanessa, tudo bem? Queria saber aí como estão os ânimos, né? Tudo bem, e você, Sam? Quero saber como estão os ânimos, né? O mercado aí, todo mundo animado com a reforma tributária, então você pudesse explicar o que foi encaminhado agora e o que ainda serão as etapas, né? Porque tem, como o Emílio gosta de falar, não é simples o tema. É, a gente começou a reforma pela tributação de duas contribuições federais bastante complexas hoje, responsáveis por um enorme número de processos, por um enorme desperdício de dinheiro e de tempo, como o Emílio colocou no preenchimento de formulários, etc. Ou seja, começamos pelos tributos mais complexos e, não por coincidência, são exatamente os tributos que estão em discussão nas PECs do Senado e da Câmara. Então, para alinhar a discussão com o Congresso, o Governo Federal começou a sua reforma pelas duas contribuições que a gente chama de contribuições que incidem sobre a venda de bens e serviços, assim como o Congresso. A ideia é transformar dois impostos, o PIS e a COFINS, duas contribuições, o PIS e a COFINS, em uma contribuição só, que seja transparente para o consumidor. Então, quando ele comprar um bem ou quando ele consumir um serviço, ele vai ter lá o destaque do imposto, vai saber quanto efetivamente ele está pagando. E, não só mais transparência para o consumidor, mas também para as empresas poderem apurar esse tributo com mais facilidade. Então, foi um grande processo de simplificação para a melhora de ambiente de negócios e para a melhora da cidadania fiscal. A gente sabe que as próximas fases ainda não começaram a ser discutidas no Congresso, que é a reforma da tributação da renda e da folha. Então, oportunamente, a gente deve tratar desses temas. Um pouquinho mais para frente. E outra coisa que é bem polêmica, eu mesmo sou muito contra a CPMF. Isso não foi agora enviado ainda, mas a intenção do governo é insistir na ideia da CPMF. Poucos países usam, alguns já tentaram e voltaram atrás. Você que estuda isso sabe que é um imposto que penaliza, de certa forma, cadeias mais longas. Qual que é a visão do governo sobre isso atualmente? Olha, o grande objetivo do governo não é, obviamente, o imposto sobre transações financeiras, sobre pagamentos, o que quer que seja. O objetivo do governo é desonerar a folha, que custa 350 bilhões de reais por ano. O Brasil é um estado caro. Então, para isso, a gente está estudando diversas alternativas. Esse debate, assim como já está acontecendo, vai voltar a acontecer. A gente sabe, o ministro tem plena consciência de todos os prós e contras, de um tributo sobre pagamentos. Mas, a gente sabe também o quanto a tributação sobre a folha no Brasil é muito perversa. Então, a gente precisa, nesse debate, tentar entender como é que a gente consegue equilibrar esse objetivo. Então, professora, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, a pergunta é de burro. Não vai ser pergunta de professora, é pergunta de burro. Por exemplo, então a gente fala, beleza, o dono da empresa, vamos pegar a Dirce. Se a Dirce vai contratar um garçom para a empresa dela, ela vai pagar pouco para o garçom? Por quê? Porque no meio do negócio tem, eu não sei que imposto que é, que vocês falam. As tributações. As tributações da folha, os encargos da folha. Para o empregado é pouco e para o patrão é muito. Como é que vocês vão mexer nisso aí? Porque eu vejo que a preocupação do governo agora é emprego, né? É emprego, é o quê? É o cara ter carteira assinada? É isso que o governo está querendo? É todo mundo ter carteira assinada de um jeito mais simples? Mas como é que vai mudar isso aí? Emílio, você tem razão. Quando a gente fala na contratação de um prestador de serviço, seja como empregado, seja como autônomo, a gente tem que olhar para todo o custo dele. Então, embora ele receba líquido um valor menor, ele custa muito. É isso que o governo quer. O governo quer que esse custo seja menor, tá? E aí você pode ter um aumento de salário, a economia vai, digamos, ditar para onde vai essa desoneração. Mas o mais importante é o que você disse. A ideia do governo é formalizar as pessoas. O governo não quer que as pessoas trabalhem informalmente. Eu sei que isso é pouco perceptível para a gente, mas na economia, os trabalhadores informais tendem a ser menos qualificados, menos eficientes e, com isso, toda a nossa economia fica também mais ineficiente e menos produtiva. Então, a informalidade é muito ruim para a economia. Empresas informais têm mais dificuldade de obter crédito. Então, a ideia do governo não é necessariamente transformar todo mundo em CLT. Ao contrário, o governo quer exatamente aliviar a carga tributária e trabalhista de folha para que as pessoas que hoje não são contratadas por conta disso passem a selo. Entendi. Mas isso aí, para o funcionário, o funcionário vai pagar menos também? Ou é só para o patrão que vai sair ganhando nessa parada? Na verdade, tudo é custo do salário. Quando eu digo se o salário é 100, do ponto de vista econômico, quando a gente fala de salário, o salário é tudo que custa o empregado. Então, eu sei mais a contribuição previdenciária de 20%, mais os encargos trabalhistas, mais a parcela que é descontada dele de contribuição também social, que é um pouco menos do que 20%, uns 11%. Então, tudo isso, na verdade, é o custo do trabalho. Quando você diminui o custo do trabalho, o Chile, por exemplo, fez uma reforma dessa. A maior parte da diminuição desse custo foi para o empregado. Ou seja, os salários aumentaram. Isso pode acontecer no Brasil? Pode, pode acontecer no Brasil. Ou pode ir uma parte para a margem e uma parte para o salário. Isso depende muito do modelo de... Depende muito da competitividade, do modelo entre oferta e demanda, e o modelo de competição das empresas no Brasil, né? Depende da demanda pelo trabalho, o salário aumenta ou o salário abaixa. Tem uma outra coisa. Então, mas isso aí, viu, Vanessa... O Samir pode explicar isso melhor do que eu. Mas isso aí, eu lembro, numa época, já teve esse tomézinho. Porque, na verdade, a gente dá um tomé, dá um tomé na coisa, né, professora? Qual era o tomézinho? Ah, porra, você na folha de pagamento, você custa três pau para mim. Então, eu vou tirar você da folha, você vira um funcionário de... Tem uma empresa, emite nota. Você dá a notinha, eu pago cinco pau para vocês. Fala, opa, gostei. Ou paga por fora. Mas perde os direitos. Gostei do negócio. Então, mas isso aí já... O cara já... Esse tomé já vinha sendo... Sim, é, informalidade. Mas, além dessa questão da folha, por exemplo, eu tenho um amigo, cliente meu, que produz tintas aqui no interior de São Paulo. Produz tintas. Ele... A empresa dele tem aqui, em São Paulo, produz para o Brasil todo. E lá na Espanha, a matriz produz para a Europa toda. Lá na Espanha, o departamento de contabilidade tem quatro pessoas. Acho que é um diretor, um gerente, um coordenador e um analista. Aqui tem 237 contadores. E não tem um mês que ele não toma uma multa. Não porque ele quer. Porque o sistema é muito difícil de entender. Complexo. É muito complexo. Então, essa simplificação é importante. Porque aí você vai lá para outro país e fala, Ah, por que que na Suécia do Adriles tinta é mais barato? Por que nos Estados Unidos é mais barato? Porque quando você compra tinta aqui, você está pagando também esses 237 contadores. Então, tem duas coisas. Eu acho que a Vanessa pode explicar bem. Uma coisa é a alíquota. Vamos cobrar mais, vamos cobrar menos. E aí tem essa questão. Você quer tirar de um lugar a arrecadação, você tem que aumentar de outro. A outra é a forma. E sobre a forma que é o principal que está sendo discutido. Que agora é o IVA. Eu queria que você explicasse, Vanessa, o que é o IVA que está todo mundo falando. O que significa IVA, professora? Imposto? Imposto sobre valor adicionado. Dá uma aula muito simples para nós aqui. Quinta série. Para a galera do Vundão. Quinta série. Quinta série. Então, imagina o seguinte. Eu abri uma empresa. O meu principal objetivo é comprar uma tonelada de pregos, de quem produz prego, e embalar esses pregos em embalagens pequenininhas de 15 pregos cada uma. E aí eu vou pegar o meu caminhão e vou entregar lá na casa de material de construção para vender para o consumidor final. Então, eu tenho a indústria que produz o prego. Eu tenho a minha empresa que comprou uma tonelada de pregos e colocou em pacotinhos de 15 dentro da embalagem e ela vai vender para um varejista que vai, por sua vez, vender para o consumidor final. Porque o consumidor final não compra uma tonelada de pregos. Então, você vê que é uma cadeia que vai desde a indústria até o comércio final. O que é valor adicionado? É quanto cada um desses agentes vai contribuindo para chegar no final da cadeia e existir um pacotinho cheio de 15 pregos. A indústria, ela comprou metal, ela usa energia elétrica, ela usa vários insumos, água e etc. E quem produz o prego, no fim das contas, qual é o valor que ela adiciona? Como é que ela transforma o prego? Além da tecnologia, é com uma folha de salário. Então, na verdade, e o lucro dela. Então, tudo que ela comprou pronto, não é valor adicionado, já veio pronto. Ela foi lá e adicionou valor, que é basicamente o processo produtivo dela, e vendeu para mim. Como é que eu adiciono valor? Olha, o prego veio pronto, a embalagem vem pronta. O que que eu posso dizer que essa minha empresa adicionou de valor ao pegar uma tonelada de pregos e colocar em várias embalagens? Quem faz isso? São os meus empregados. Então, os meus empregados, a minha empresa, a minha margem de lucro, adicionou valor, enfiando 15 pregos num pacotinho e entregando uma tonelada de pregos dividida nesses pacotinhos na empresa que vai vender para o consumidor final. Então, valor adicionado, intuitivamente, é isso. É como é que eu compro coisas prontas, transformo, que geralmente quem transforma são os empregados, e, por sua vez, vende para o próximo da cadeia que pode fazer mais algum tipo de processo de transformação ou não. Ficou claro? Aí que está, Emílio, só para pegar o exemplo. Então, você pegou os chips, comprei os chips de um celular, todas as peças, por mil. Aí eu vendi por mil e quinhentos, eu adicionei quinhentos reais, passo, pago isso. E a minha crítica da CPMF é que, nesse caso, se você paga a CPMF, se você tiver vários fornecedores, você vai encarecendo. Tem o que a gente chama de imposto em cascada. Sim, mas o IVA não é isso. O IVA não. Ele é uma alternativa. Então, assim, o que eu defendo e vários outros defendem, não sei qual é a opinião da Vanessa, é que você tenha o IVA e não tenha a CPMF. Porque o que eles querem fazer é o C... O que querem fazer? Tem umas ideias que é ficar com os dois. Claro, talvez a alíquota do IVA tem que ser maior. Mas, por exemplo, se eu comprar um apartamento por 300 mil e vender por 200 mil, ou seja, eu tive um prejuízo, eu vou pagar CPMF e eu destruir valor. Então, esse é um problema. Se você dá mesada para o seu filho, paga CPMF. Então, essa é a questão. Por isso que a gente está discutindo a forma de tributar. Mas tem um outro problema, que é, você tem impostos federais, isso que eu também quero perguntar para a Vanessa, e impostos estaduais. E aí a tentativa é ter um padrão só, como existe em vários outros países. Né, Vanessa? Isso, a ideia é o governo começou a sua parte e agora vai discutir e compor com o Congresso como é que ele traz estados e municípios também. Porque a gente fica com um imposto só, desse que eu estou explicando para vocês, o famoso IVA, na Europa. A gente, quando compra qualquer coisa, até aparece ali, no VAT, né, VIT. Então, um imposto parecido com um imposto que a gente já conhece em outros países. e substituindo cinco, que são três do governo federal, a gente já fez dois, vai fazer a reforma em mais um, e mais o imposto dos estados, que é o ICMS, e dos municípios, que é o ISS. E aí tudo vira esse aí. Tudo vai virar esse IVA. Isso, exatamente. E vai ser igual no Brasil inteiro. Isso, exatamente. Porque esse é um problema também, né, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa em São Paulo. se eu tiver uma filial em, sei lá, em João Pessoa, na Paraíba, já é tudo diferente, né? O sistema é diferente, né? Puta, é uma confusão, hein? É desorganizado pra caramba. Vocês são bem desorganizados. Não vai tirar nenhum imposto, como o Samy tava falando. A gente quer saber pra onde vai esse dinheiro, né? A situação que a gente fica, a gente fala, a gente tá pagando muito e a gente não vê o benefício dos impostos. Primeiro, não tem como diminuir eles e como é que adequa tudo isso que a gente tá buscando. É, como o Samy colocou, uma reforma tributária, por incrível que pareça, ela não consegue reduzir necessariamente carga tributária. porque carga tributária depende de quanto o Estado gasta. Então, na verdade, numa legislação tributária, a última coisa que eu vou preencher é a alíquota. Eu vou desenhar, como o Samy colocou, melhor, eu vou dizer que nesse processo produtivo eu não posso ter bitributação, eu posso dizer quem paga o imposto, como, quando, mas a alíquota, quem me dá, é o tamanho do gasto do Estado, né? Então, a gente não consegue na reforma tributária necessariamente reduzir a carga, porque isso depende da gente precisar de menos dinheiro. Agora, a gente pode eliminar esse peso morto, né, que o Samy colocou, que são esses custos de conformidade, que, na verdade, acabam indo pro preço tanto quanto a carga tributária. Então, é muito provável que, mesmo sem redução de carga tributária, a gente tenha uma redução de preço. Porque, hoje, toda essa insegurança jurídica, essa complexidade, ficam precificadas nos bens e serviços que a gente compra. É, coisas assim, que são meio bizarras. A gente cobra, você falou dos Estados, aí tem o Marcos Lisboa, que é um economista do INSPER, ele fala assim, é, e o lanche do avião? Você cobra na entrada ou na saída? E a barra de cereal com chocolate? É a alíquota de cereal e de chocolate? Aí, vai todo mundo pro Supremo. Então, você tem custo até jurídico disso. E aí, a gente, isso custa pras empresas. Você acha que você não tá pagando, mas você tá pagando os advogados que a empresa teve que consultar, você tá pagando no preço os contadores. Então, vira um país muito caro e muito ineficiente. Isso é o chamado custo Brasil, que eles falam sempre. É o custo Brasil. Eu sempre escuto falar, ah, o custo Brasil. Quer dizer, nos outros países onde o sistema é mais moderno, vamos chamar assim, ou mais desbloqueatizado, ou mais fácil, o produto, ele custa mais barato porque ele é mais simples pra você fazer. E é isso que estão tentando fazer. São três coisas que a gente fala. É, mas não vai baixar imposto. Não, não, isso não tem nada a ver com o imposto. Até, pelo contrário, pelo que estão exigindo, ah, vai ter mais, mais dinheiro pra população emergencial, isso tem que vir de algum lugar. O que você está discutindo é a forma. Lembrando que o imposto tem que ser simples, tem que ser transparente e não pode causar distorções na economia. Então, é essa, é o tripé. Eu estudo um pouco isso, mas a Vanessa é muito mais especialista que eu, mas é difícil. A gente, parece que não está pagando, mas a gente paga caro. E o Brasil nos rankings, a gente é um dos países de maior complexidade. Falar aqueles rankings de se fazer negócio no Brasil, a gente amarga aí uma posição lamentável. E a produtividade do brasileiro, você sabia que um, um americano produz o equivalente a quatro brasileiros? Porque é ineficiente. É ineficiente. Ele consegue despachar menos coisas. Imagine, vai para um tributarista e os caras ir discutindo, porque aí tem o lobby da barrinha de cereal que fala, não, aqui é mais cereal, ali cota menor. Então, é um desgaste. Isso ajuda muito os mercados e bolsa. Agora, Vanessa, quando que vai, qual que é o cronograma? Eu quero saber o cronograma, teve a primeira parte agora enviada, daqui 30 dias tem a outra. Como são as fases? Tem umas datas? Você tem uma perspectiva de cronograma? Não tenho. Claro que a gente tem cronogramas internos, mas o cronograma de envio e tramitação é a política que dá, você sabe disso. Então, eu acho que a gente mandou a primeira fase agora, vamos começar a conversar com o Congresso e eu acho que é esse diálogo e a própria demanda da sociedade que vai ditar quando a gente deve começar a discutir o imposto de renda, a folha, etc. Então, não adianta eu te dizer, te dar prazos aqui, primeiro porque isso varia muito e segundo porque nesse diálogo com o Congresso algumas fases podem ser recombinadas de modo que a gente tenha que se ajustar. Por isso que eu não gosto muito de falar de prazos. É isso que eu ia perguntar para a Vanessa. Vanessa, como é que está a reação do Congresso e a receptividade da reforma? Olha, ontem foi muito importante aquele ato do ministro Paulo Guedes de entregar a reforma na presidência do Senado para o Davi e para o presidente Rodrigo Maia. Foi um gesto simbólico e os discursos de recebimento da proposta foram bastante interessantes. Eles foram receptivos, entenderam que essa proposta não é uma proposta tímida que pretende substituir a proposta deles, que ela conversa com a proposta. É a mesma coisa, estamos todos falando de um IV, então vamos todos usar o mesmo discurso. Então foi muito boa, eu fiquei bastante animada, saí de lá bastante otimista, achei que o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o ministro Paulo Guedes se acertaram com relação a esse tema. Você tem uma questão também que vai ser discutida que é sobre imposto de renda de pessoa física e jurídica, eu queria saber quais as mudanças para pessoa física e jurídica tem aquilo. Por exemplo, na minha empresa ou em todas as empresas você paga o imposto da empresa, então você tem a alíquota da empresa, mas hoje não se paga a distribuição de dividendos, então quando a minha empresa, pessoa jurídica, transfere para a minha empresa, para a minha pessoa física, tive um lucro, tive um lucro de 10 mil, quero transferir, eu não pago imposto disso. Malandrão, já paguei o imposto lá, tem que pagar mais, eu queria saber como que está previsto você compra iate, eu estou sabendo se você comprou um iate, eu não tenho nem carro, nem carro eu tenho. Bem não. O nome do barco é a hora. Isso aí vai mudar o quê? O cara que tem uma empresa, quando ele passa para ele, não paga o imposto, porque teoricamente a empresa já teria pago esse imposto, então ele pega o dinheirinho muito malandramente e gostosamente, aí esse cara vai ter que pagar o imposto, quando ele tira da firma, vamos chamar assim? Da firma. Essa parte da reforma da tributação, da renda, ela vai dividir o momento em que você tributa, então hoje a gente tributa tudo antes de distribuir na empresa e quando ele retira os 10 mil reais, na verdade ele já retira livre de imposto, é porque já foi pago o imposto, como se fosse uma retenção na fonte, igual salário, e hoje essa alíquota é alta, é de 34%. A gente quer dividir essa tributação, então você paga um pouco quando a empresa apura e paga outro tanto quando o sócio recebe. Por que esse modelo, ele é o modelo mais utilizado no mundo todo? Primeiro por uma questão de competitividade entre os países, quando as empresas vão investir, elas olham quanto, não quanto você tributa o dividendo do acionista, mas quanto você tributa o lucro que a empresa teve. E aí a nossa alíquota de 34% é muito mais alta que as alíquotas hoje dos Estados Unidos, Chile e de muitos países da Europa. Então essa reforma pretende dar mais competitividade para as empresas. E por outro lado, não aconteceu o que o Sam me colocou, que é nessa tributação antecipada, as empresas conseguirem pagar muito menos que 34% e depois não pagarem mais nada quando recebem. Então essa reforma tem dois aspectos, um aspecto distributivo de fazer mais justiça tributária, todo mundo que ganha 10 mil reais tem que pagar o mesmo imposto, não importa como, e de outro lado trazer mais competitividade para as empresas de maior porte. Quero dizer, empresas de maior porte no sentido de não a pejotização que a gente conhece, mas empresas que exercem atividade econômica organizada. Não, tem a questão de pessoa física que eu ia te perguntar, porque tinha uma ideia de isentar pessoas até cinco salários mínimos, em algum momento teve essa ideia, aí eu estou falando do imposto de renda retido na fonte ou aquele imposto que a gente faz anual. E também essa questão de empresa é muito difícil, porque imagine, você é um cara que ganha, por exemplo, aqui tem gente que ganha, por exemplo, 3 mil reais e pode comprar uma ação da Petrobras, aí ele vai pagar o imposto da empresa, o outro é MEI ou uma IRL, vai pagar outra líquida, também vai unificar isso. Então são duas perguntas, o que muda para a pessoa física no imposto de renda e se vai também ter uma unificação dos tipos de empresa, porque se não você fica é melhor ter uma empresa do que outra, que hoje também é uma discussão que se gasta muito tempo e dinheiro. Na pessoa física nada definido, na verdade, nada definido para falarmos nesse momento, a gente, por orientação do ministro, a ideia é que a gente deixe para falar dessas alterações mais detalhadas que você está colocando no imposto de renda, quando a gente for enviar. então a lógica é a que eu expliquei para vocês, mas os detalhes a gente vai explicar, o ministro prefere que a gente explique mais próximo de enviar o projeto como a gente fez na CBS, no IVA Federal. Então, mas isso aí até o momento, porque isso aí vai ter briga, né, do comércio com a indústria, vai ser, cada um vai puxar para o lado dele, né, a princípio lá que a turma se animou, a princípio que a turma se animou, foram esses impostos, esses cinco que vão virar um, né, é isso aí que até agora, até o momento é esse, depois vai mexer em outras coisas, né. É isso aí, exatamente. E você manda no Paulo Guedes, óbvio, lógico, você manda nele. Não, claro que não, mas ele me respeita muito, eu trabalho muito bem com o ministro, com o secretário Tostes, a gente tem um time muito... Ele fala bem, bacana, aqui no Ministério da Economia para tratar desse assunto. Eu acho legal ele falar que ele fala bem, ele tem uma linguagem simples, ele é bom para... Eu gosto dele. Eu assisti a entrevista. É verdade. É muito bom. Eu assisti a entrevista dele na CNN, CNN foi legal, outro dia ele estava aqui também nos pingos falando e tal, ele explica bem as coisas. Falta a gente poder entender direito esse negócio, né, mas essa reforma tributária é que nem os caras falam, viu, professora, todo mundo fala, não, a reforma tributária, porque a gente viu da aposentadoria, né, que foi a outra que também... Na Previdência. Na Previdência, que também ninguém entendia, aí o Mickey Mouse veio aqui, teve aquela explicação e tal, aí a galera entendeu como é que funcionava. Essa reforma tributária, que nem a gente ouve falar, que a gente vê as notícias, os caras falam, olha, isso é muito mais importante do que a reforma da Previdência e tal e não sei o quê. É para quê? É para o Brasil ficar mais fácil, para o cara botar mais grana, para o negócio rolar melhor aqui, para ter mais incentivo de investimento no Brasil. Basicamente é para isso? É, e é também para diminuir aquela diferença que o Sam colocou entre o trabalhador brasileiro e o parâmetro que é o trabalhador americano, né? Então, o trabalhador brasileiro hoje, enquanto ele produz uma unidade, o trabalhador americano já produziu quatro, a gente chama isso de produtividade, né? Então, essa reforma vai fazer com que essa fluidez do processo de produção melhore e a gente possa produzir mais rápido, né? A gente vai ter mais eficiência. E isso, não independentemente de novos investimentos, já faz o Brasil crescer, né? Mas, dando segurança jurídica e simplicidade, você pode aumentar ainda mais essa produtividade com novos investimentos. Muito bem. E vai ter mudança no imposto de renda, doutora? A gente vai mandar a reforma da tributação da renda também, mas eu não sei te dizer ainda quando, porque essa questão da política é o ministro que administra e ainda não podemos falar muito dos detalhes também. Valência, qual é a diferença da reforma tributária para a administrativa? A administrativa, ela olha, ela olha mais para o lado do gasto e da EFCE. A diferença da administração pública e a reforma tributária olha mais para como você arrecada o dinheiro, a receita. Então, elas olham para os dois lados da equação. Como você gasta melhor, nesse caso, da reforma administrativa com o setor público, com os funcionários do setor público, e a reforma tributária olha para como você, embora arrecade, arrecade melhor para a sociedade, de uma forma menos danosa para a sociedade e para as empresas. Muito bem. Bom, eu queria agradecer. Primeiro, eu queria, bom, vamos torcer aí para que a coisa funcione porque a gente, já senti que a gente não vai pagar menos imposto. vai ser a mesma coisa. Enquanto não diminui gasto, não tem fome. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, desculpa te interromper, Emílio. essa discussão sobre pagar menos impostos, ela é difícil no Brasil porque a gente não sabe quanto a gente paga. Numa reforma como essa, em que você vai começar a entender quanto você paga porque não tem mais milhões de regras que impedem isso, a gente vai começar a incentivar um processo de cidadania fiscal muito mais consciente e intenso. Essa é a minha expectativa. É, porque também se a gente pagasse imposto e a gente visse para onde ele está indo que a coisa está funcionando, talvez você ficasse até mais aliviado de pagar uma carga tão alta como é a nossa. Por exemplo, que nem a gente viu aí um trabalho bacana que vocês fizeram, foi esse 600 mango aí para essa galera, um trabalho que os caras fizeram, meu, de um Mickey Mouse, trabalho punk esse aí, esse dinheiro aí que distribuíram para os caras que eles nem sabiam que tinha e aí eu acho que o cara viu o tamanho que é a desigualdade do Brasil, o 600inho aí que a galera que faz uma puta diferença para o cara que não tem nessa pandemia, né? Isso aí foi um negócio legal, né? É, mas assim, é claro, pandemia é uma coisa muito específica. Eu sei, mas é um negócio que a gente viu funcionando, a gente viu que está ajudando as pessoas num momento difícil, mas quem vai ter que pagar é nós. O Milton, o Filipe fala, a melhor coisa para, você quer ajudar os pobres, dê dinheiro ao invés de ficar fazendo 200 impostos disso, mas o que a Vanessa fala é o seguinte, você tem o gasto do governo e você tem a receita do governo, então imposto a gente paga para gastar. Estão querendo, por enquanto, ver a forma de receita, depois vão discutir a alíquota, mas tem que ver o gasto. Eu acho que é mais difícil ainda reduzir gasto, porque aí o que vai ter de político engavetando? Que é a reforma administrativa. Que é a reforma administrativa que também está prevista para esse ano, eu acho que não é a Vanessa que cuida especificamente, mas eu acho que é da equipe, né? Você que vai mandar lá também, Vanessa? A equipe do Ministério da Economia está cuidando disso. Não, a tributária já está de bom tamanho para mim. muito trampo, muita folha, muito chato isso aí. É muito burocrático, parabéns. Mais ou menos. Isso aí, que pôr na planilha do Excel, a gente não sabe fazer isso. Por isso que tem contador. Isso. Gilmar, o homem que trabalha muito. Ô, Vanessa, brigadão. Deu para entender mais ou menos. Eu peço desculpa para o Sam, que eu errei umas três perguntas. Você achou muito... Não, mas não tem desculpa nenhuma. Não, peraí, ela é da porra. Ela é mandala. É sério. Você achou a gente muito burro? O Brown. Um pouco, não é? Hã? Não, claro que não, imagina, de jeito nenhum. É que a gente não tem peso. É, dá uma prova para a gente. Peraí. Deu, deu, deu para... Você entendeu mais ou menos o que a gente falou, não é, professora? Não, com certeza. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Não, a gente entendeu. O prego foi sensacional. É, isso aí. Porque a gente quer entender esse negócio de IVA, porque agora tem a CPMF. As siglas assustam. CPMF nunca mais, parece a CPMF e o... CBF, o cara não sabe o que que é. E a gente não entende direito, a gente quer entender a gente aqui, os ouvintes e tal. É importante a gente nesse momento estar ligado aí nessa mudança aí. Toda a sociedade. Exatamente. Obrigado, viu, professora? Obrigado aí pelo papo. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço. Super beijo. Boa semana. Vanessa. Exatamente. Abraço pro Paulo. A professora Vanessa, professora Vanessa, ela é doutora e mestra em direito tributário. Mestre? Mestre. Doutora, amiga do Sanko. O quê? Família Ramiga. Ela, professora da FGV, lá da escola de direito, professora muito bem. Acessora especial do Paulo Guedes, secretária executiva do trabalho da reforma tributária. E aí, Certo.